Olá, ouvintes da rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análise de mercado, lançamento de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Aproveito para deixar aqui o convite para você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação, assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Fechado desde 2013, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, ou o Museu da Independência, ou ainda o Museu do Ipiranga, como é mais conhecido entre os paulistanos, reabrem suas portas para o público no próximo dia 8 de setembro, um dia após a comemoração dos 200 anos da nossa independência. A edificação, que ao contrário do que muitos pensam, nunca serviu de habitação para qualquer aristocrata, é o que tecnicamente se denomina de edifício-monumento, e sua construção foi pensada exclusivamente para marcar o local onde se deu a proclamação da nossa independência. O projeto, assinado pelo arquiteto e engenheiro italiano Tomazzo Gaudenzio Betzi, tem como um estilo arquitetônico eclético. Foi baseado em um palácio renascentista e começou a ser construído em 1885. Na parte de trás do prédio, existe um bosque e, na parte da frente, um imenso jardim francês, inspirado nos jardins do Palácio de Versalhes, na França. Deteriorado pelo tempo e, por apresentar abalos na sua estrutura, a reforma do museu foi estimada em 211 milhões de reais. O maior patrocinador do projeto é o governo do estado de São Paulo, com 34 milhões em recursos próprios, seguido do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, com outros 25 milhões. Votavam, portanto, outros 182 milhões para viabilizar o projeto e o governo de São Paulo recorreu à iniciativa privada. A farmacêutica EMS foi uma das empresas que integrou o pool deste importante projeto e, para falar um pouco sobre como foi essa participação, o Comunicação S.A. recebe Josemara Suruoka, gerente de marketing institucional da EMS. Josemara, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A. O prazer é todo meu, Marco. Bom revê-lo. Josemara, antes da gente começar a falar propriamente desse projeto da reforma do Museu da Independência, Muita gente conhece a EMS, que tem uma forte presença junto às marcas e medicamentos genéricos. Mas, para melhor esclarecer aqui quem nos acompanha, explica para a gente o que é exatamente a EMS, que produtos ela fabrica, onde ela está presente, qual que é a estrutura da EMS, dessa farmacêutica brasileira. Muito bem. A EMS, Marco, é uma indústria 100% brasileira, não tem capital estrangeiro, então somos, de fato, uma empresa verde e amarela, tem 58 anos de mercado e que é líder aqui no território nacional. Então, é um mercado, digamos assim, bastante competitivo, com bastante players. Então, o setor farmacêutico tem mais de 300 indústrias aqui no Brasil e a gente lidera esse mercado há 16 anos consecutivos. Como você bem falou, a EMS, ela é muito conhecida por ter os genéricos, né? Então, fomos pioneiros nesses segmentos, trouxemos os genéricos aqui para o país, só que a EMS, ela é uma empresa mais completa. Então, além de medicamentos genéricos, nós também atuamos com medicamentos de prescrição, de marcas, medicamentos ATCs. Então, a gente atende hoje 96% de toda a classe terapêutica, né? E a necessidade médica, cobrindo com o nosso portfólio, que é também o maior do país, com mais de 2.600 apresentações. A EMS, ela tem cinco fábricas, temos uma em Hortolândia, estamos também em Brasília, Manaus, Jaguariúna, e temos também uma fábrica na Sérvia. Então, a gente também, é uma empresa, embora seja nacional, ela está internacionalizando. A gente também tem algumas frentes de pesquisas fora do país, então a gente tem fábrica também nos Estados Unidos, além de investir em inovação lá fora, mesmo porque os Estados Unidos acabam sendo o berço, né? De toda a inovação farmacêutica global. Fora isso, a gente também investe em pesquisa lá na Itália, porém, o maior centro de pesquisa da EMS fica aqui no Brasil, em Hortolândia. Então, a gente tem aqui um complexo industrial, aqui no interior de São Paulo, que comporta a nossa fábrica e esse centro de pesquisa e desenvolvimento, com mais de 600 pesquisadores. E é uma empresa, assim, que ela, além dela ter essa liderança no mercado total, ela também lidera o mercado de genéricos aqui no país, um segmento que nos dá muito orgulho, porque é um segmento que democratiza muito a questão da saúde, que dá muito acesso à saúde e à população, por ser um medicamento, por lei, muito mais barato e tendo a mesma eficácia e segurança de um medicamento de marca. E a boa notícia é que a gente, por mais que tenhamos essa estrutura que eu já te adiantei aqui, a gente exporta para mais de 55 países. Então, é uma... Eu costumo dizer que somos uma multinacional, ao contrário, somos brasileira, mas com uma presença força forte no mercado internacional. Muito bem. Agora, em relação aos projetos culturais, a gente sabe que vocês apoiam alguns projetos culturais, mas eu queria saber, em detalhes, qual que é o critério desse apoio? Como que esses projetos culturais se encaixam na gestão da companhia? Então, investir em cultura e dar acesso à cultura é algo que, na verdade, faz parte do DNA da empresa. A gente tem praticado, Marco, a questão do acesso, não só dar acesso às pessoas a tratamento e por meio do nosso portfólio, mas a gente tem praticado essa questão do acesso em outras frentes, né? E a cultura, ela faz parte desse compromisso social da empresa. A gente acredita muito que, se a gente quiser, de fato, promover saúde, se a gente, de fato, quiser promover mais qualidade de vida, mais bem-estar, a gente vai ter que extrapolar o nosso core business e dar acesso à educação, dar acesso à cultura e assim por diante. Então, a MS, ela vem investindo continuamente e de uma maneira bastante consistente nessa área, né? Então, a gente tem um histórico, assim, bem robusto, né? E para falar. Inclusive, eu costumo dizer que a gente fala muito no storytelling, mas aqui na MS a gente está no story doing, porque a gente vem fazendo muito, né? Então, a gente, os nossos relatos estão muito em cima, né? Desses passos concretos que a companhia vem dando nesse sentido. José Mara, você pode detalhar quais são os projetos apoiados pela companhia? A gente sabe que, recentemente, por exemplo, vocês deram apoio a um musical que fez bastante sucesso aqui em São Paulo, a Família Arnas, que teve, inclusive, a sua temporada estendida, dado ao sucesso de público. Mas eu queria que você detalhasse melhor qual que é a atividade de apoio cultural da companhia. Você pode destacar para a gente? Então, na área cultural, a gente investe, como você bem falou, em algumas peças grandes de Broadway, por exemplo. Hoje, quem que consegue, Marco, sair aqui do Brasil e ir para a Broadway para ter acesso a um conteúdo desse? É mais difícil. Então, a gente faz o caminho inverso. De que maneira que a gente traz esses espetáculos de fora para o Brasil e a gente tenta dar acesso às pessoas? Então, teve aí a Família Arnas, Mudança de Hábito, Les Miserables, uma série de espetáculos grandes que vieram de fora, que a gente traz aqui para o Brasil. E a gente dá acesso à colaboradora, aos balconistas, às pessoas também a esse tipo de conteúdo. Por outro lado, a gente também investe na cultura brasileira. Então, a MS foi patrocinadora, por exemplo, do Chacrinha, do musical da Hebe Camargo. Estamos agora dando aqui um spoiler para vocês, patrocinadores do Homem com H, com Neymato Grosso. Então, esses ícones também da cultura brasileira, a gente investe nesse tipo de conteúdo para realmente valorizar essa cultura nossa, nacional. E, fora isso, a gente também tem investido muito, por exemplo, em projetos. E aí eu vou te falar, porque são dezenas, são mais de 70 projetos na parte cultural, esportivo, educativo, social. E ainda olhando um pouco para a questão cultura e educação, por exemplo, a Bienal. A gente acabou de ter a Bienal Internacional aqui do livro. A MS estava ali presente na última Bienal, patrocinando a visitação escolar, dando acesso à Bienal, entrada gratuita a mais de 80 mil estudantes. Só que a gente, quando a gente entra para uma Bienal, por exemplo, quando a gente foi lá pela primeira vez, a gente levou para dentro da Bienal o Museu da Língua Portuguesa. No ano anterior, o museu tinha sofrido incêndio. E aí o que a gente fez? Poxa, vamos ter uma Bienal em 2016 aqui no Brasil e o Museu da Língua Portuguesa não estará lá. A nossa língua não estará numa feira literária. E aí a gente leva essa grande exposição lá para dentro, que era a exposição Menas, o certo do errado, o errado do certo. Os sem erros nossos de cada dia da língua portuguesa, aquelas gafes que todos nós cometemos o tempo todo. Então, de uma maneira muito divertida, a gente levou esse conteúdo. E aí a gente segue fazendo outros investimentos, como, por exemplo, em educação. A gente acredita muito na educação como forma de transformação da sociedade. Se, de fato, nós quisermos praticar a inclusão social e trazer cada vez mais as pessoas de baixa renda para um padrão melhor, a gente tem que investir fortemente no ensino público de qualidade. E a MS também tem atuado muito nessa frente, com esse compromisso com a educação. Muito bem. A gente está conversando com a Josemara Tsuruoka, que é gerente de marketing institucional da EMS. Falamos sobre a participação da farmacêutica no projeto de reforma do Museu da Independência de São Paulo. Josemara, a gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade deste encontro no Comunicação S.A. Até já. Na escola, na sala de aula, nas festinhas. Já aconteceu em vários lugares. Uma subia, uma risadinha, uma mão boba na aula de educação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver. Que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar para ninguém. Eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor. E que quem estava errado era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com os meus pais. E hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras. Como queremos ser lembrados? 100 mil mortes em agosto. Em junho de 2021, a marca das 500 mil pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus no Brasil. Este número representa mais de 13% de todas as mortes do mundo pela Covid-19. E isso apesar de o país possuir menos de 3% da população do planeta. Somos o segundo país do mundo em número de vítimas fatais da Covid-19. Estamos entre os 10 com o maior número de mortes por milhão de habitantes. 500 mil pessoas perderam a vida. E milhões de brasileiros perderam seus companheiros, companheiras, familiares, amigos, colegas e vizinhos. Precisamos fazer melhor daqui pra frente. Precisamos fazer melhor imediatamente. Distanciamento social, higienização, máscaras e vacinas. É isso que protege contra o vírus. Pode ser óbvio, mas não podemos parar de repetir. Seguir essa receita é sinal de empatia, responsabilidade e cidadania. E combater a desinformação e as fake news sobre a Covid-19 ajuda muito. Afinal, como queremos ser lembrados daqui a alguns anos? Como pessoas que fizeram a sua parte durante a pandemia ou que deram de ombros para o problema? 500 mil mortes é um preço muito alto. Precisamos fechar essa conta. Para enfrentar a realidade, só existem dois caminhos. A ciência e a consciência. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com Comunicação S.A. Hoje eu recebo aqui no estúdio, de forma virtual, mas recebo aqui no estúdio a Josemara de Suruoka, gerente de marketing institucional da EMS. Falamos sobre a participação da farmacêutica na reforma do Museu da Independência, que abre as suas portas ou reabre as suas portas para o público a partir do próximo dia 8 de setembro. Josemara, como é que foi o engajamento da EMS nesse projeto de restauração do Museu da Independência? Então, nós entramos nesse projeto em 2019. Então, era um projeto, Marco, de longo prazo, pensando em comunicação, porque era um compromisso financeiro que nós assumiríamos por um período de quatro anos, com aportes mensais e anuais muito planejados, porque aquela obra não podia parar. Então, o nosso primeiro grande movimento foi de que maneira que a gente vai conectar emocionalmente todos os nossos colaboradores com esse projeto e de que maneira que a gente vai acompanhar essas obras e vamos atualizar nossos colaboradores e stakeholders com essa causa. Então, foi um projeto, assim, eu falo que ele foi bastante inusitado e ousado, porque nós não sabíamos, a gente estava falando ali de um patrimônio público, né? E, historicamente, muitas vezes, obras atrasam ou mudam-se governos, né? Então, a gente tinha aquela expectativa também se teriam alguns impactos nesse calendário. Então, a EMS foi uma das primeiras empresas a entrar e ela entra como cota de patrocinadora, né? Uma das cotas principais, né? E aí a gente, com o compromisso de revitalizar e ampliar o museu. Durante esses quatro anos, foi muito engraçado, porque, assim, sempre, uma vez por ano, a gente fazia visita no museu, né? Para acompanhar as obras. E, fora isso, a gente voltava para dentro da casa e contávamos para o colaborador, para os nossos funcionários, como que estava esse projeto. E sempre quando chegava 7 de setembro, a gente ia para veículos de comunicação de grande expressão, os de maior circulação no país, com anúncios mostrando a EMS dentro desse projeto, né? Então, a gente teve aí nesses quatro anos, estamos indo agora para o quarto anúncio, me lembro aqui do primeiro deles, a gente falando do orgulho da EMS de estar revitalizando o Museu do Ipiranga. Aí, quando entra 2020, o museu estava fechado, e aí a gente tem a questão da pandemia, aí a gente investe num projeto diferente lá com a USP, que era a visita virtual no Museu do Ipiranga, uma visita 3D. Então, a gente cria junto lá com a USP, a gente patrocina um aplicativo, dando acesso aos brasileiros, ou até quem estivesse fora do país, em visitas no Jardim Francês, que você bem falou aqui no início da nossa conversa. e uma visita lá dentro do museu por meio de um aplicativo e visita 3D. Então, o nosso desafio em 2020 era de que maneira que a gente dá acesso às pessoas no dia 7 de setembro, a todos aqui no Brasil, a esses espaços, né? Então, a gente investiu nesse aplicativo e aí a gente volta para os principais veículos de comunicação com anúncio impresso, falando e dando esse caminho, né? Explicando sobre essa visita virtual. E aí, quando chega 2021, a gente já começa a fazer uma contagem regressiva, literalmente. E aí a gente volta, né? Para os veículos de comunicação com anúncios mais friendly, até mais divertidos, numa brincadeira, 10, 9, 8, 7 de setembro. Está chegando aquele momento da gente abrir o Museu do Ipiranga. E aqui mais um spoiler para você. Na próxima semana, a gente vem com o quarto e último anúncio dessa série de quatros, né? Acompanhando toda a reforma. E aí a nossa chamada é finalmente 7 de setembro de 2022. E aí, aqui, né? A nossa fala sempre tem sido que para a MS é um orgulho muito grande a gente poder devolver para o país o maior símbolo da independência do Brasil, que é o Museu do Ipiranga, que está fechado há quase uma década, né? E no ano em que o Brasil celebra os 200 anos da independência, a gente poder devolver aos brasileiros o maior símbolo, o principal museu, que estava fechado, impedindo que os nossos filhos, os estudantes, pudessem conhecer esse espaço e ter esse contato mais direto com a nossa cultura. E como que a MS, ela classifica essa participação? Porque é um investimento grande, né? Eu acredito que seja um investimento em comum em relação à sua outra carteira de investimento, ao restante da sua carteira de investimento. Como é que ela classifica essa participação na reforma do Museu da Independência, José Mara? Olha, nós nos surpreendemos positivamente com essa parceria. E aí a gente até tem projetos aí de estar expandindo essa nossa atuação e estar investindo em patrimônio público como esse, porque a gente teve muito ganho, seja com relação à imagem, seja com relação a ter uma conversa mais emocional com os nossos stakeholders. Então, a balança, na verdade, ela está muito positiva. E é muito gostoso, sabe, Marco? Depois de quatro anos, você vê que de verdade você investiu em algo que é importante para o país, que é importante para a sociedade, e isso significa deixar legados, né? Porque a gente não pode mais ficar pensando em canalizar recursos financeiros ou de tempo em projetos muito passageiros, né? Agora, de que maneira que a gente de fato abraça a causa que tem relevância e que vai gerar alguma transformação? E eu acho que é com esse espírito que a gente vira uma página do restauro do Museu do Ipiranga, e costumo até brincar, tive outro dia aqui com eles, aqui com o pessoal da USP, e peguei e falei, falei, poxa vida, eu não vou conseguir aqui, enquanto o MS, né? E eu falo aqui em nome da empresa, cortar o cordão umbilical com esse museu. Tamanha foi essa nossa conexão e tamanha a importância desse espaço, não só para os paulistanos, mas para todo o país. Verdade, o investimento em cultura aqui é muito importante, não é, Josemara? Porque é um legado, como você diz, é um legado que fica, né? Você preserva a história, a sua origem, e você passa a se entender como nação. É isso mesmo. Josemara, a inauguração acontece na semana que vem, no dia 6 tem uma cerimônia para convidados, no dia 7 o museu abre, não para o público ainda, não é? Exatamente. No dia 7 está sendo priorizado grupos de estudantes, né? Então, assim, cerca de 200 estudantes devem visitar esse espaço. Os construtores e familiares, né? Daqueles trabalhadores que ao longo desses quatro anos ergueram e construíram aquele museu também serão priorizados dentro dessa agenda de visitação. e aí, a partir do dia 8, se abre para outros públicos com visitas agendadas. Imagina como é que deve ser a ocorrência para visitar o museu quase uma década fechada, né? É um museu que é querido por todos nós. Eu mesmo visitei o museu na minha infância. Veja você. José Mara, a gente vai para mais um intervalo, mas na volta eu quero que você me conte como é que está o museu. Você que já tem que viver há um tempo na Europa, enfim, tem referenciais, e eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco do que é o resultado final desse investimento que foi feito com a participação da IMS também entre outras empresas. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação S.A. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com a última parte do Comunicação S.A. hoje recebo aqui no estúdio, mesmo virtualmente, como eu já disse, Josemara Tsuruoka, que é gerente de marketing institucional da IMS, para contar para a gente como que a farmacêutica participou desse projeto, desse importante projeto de restauro do Museu da Independência, ou o nosso querido Museu do Ipiranga, que é o Museu do Ipiranga, que é o Museu do Ipiranga, como ele é mais conhecido. Josemara, o que a gente vai encontrar lá no museu? O museu que é tão querido, tantas escolas, tantos estudantes, e, de repente, uma geração de estudantes ficou alijada de conhecer de perto esse importante espaço cultural, esse importante espaço da nossa história. O que a gente vai encontrar lá, Josemara? Olha, sem exageros, Marco, você vai encontrar lá o Museu Europeu. Você vai imaginar que você está na Europa. A qualidade do restauro do Museu do Ipiranga é impressionante. Tem na fachada, quando você chega, uma espécie de plumas, e ela é toda feita de cimento, mas ao longo de décadas de pinturas e de restauros e de cimentos, aquelas plumas, não se tinha movimento. Eu me recordo da última visita que eu fiz esse ano, quando eu cheguei, falei, gente, essa pluma de concreto, ela está flutuando. Tamanha, assim, a qualidade do restauro. Então, assim, as cores, né, eles resgataram a pigmentação correta. Então, hoje, você vai encontrar um museu com uma cor diferente daquela que nós estávamos vendo, né, há alguns anos dentro da paisagem urbana de São Paulo. Então, a tonalidade mudou porque ela é muito fiel à original. Então, essa qualidade é muito bacana. Eu, realmente, morei já na Holanda, na Alemanha, e vou te falar, nós temos hoje um museu que não perde, né, para esses outros espaços, seja na Europa ou em outras localidades. Realmente, está muito bacana. E aí, tem algumas novidades também, né, porque, assim, o museu, além dele estar, ter essa precisão, né, do restauro em si, foi investido muito também na ampliação dele para aumentar o número, né, de acesso, o número de pessoas que poderão visitar. Então, isso, a intenção é triplicar o número, né, de pessoas lá dentro e a questão da acessibilidade, né? Então, tem vários elevadores, rampas, então, a questão também da acessibilidade é muito legal. Tem um mirante que você olha e você tem uma vista panorâmica daquele jardim francês que é incrível, incrível a vista, né? Então, assim, conforme você vai fazendo um tour pelo museu, você vai se apaixonando por aquele espaço e aí a vontade é de ter mais museus do Ipiranga, né, com essa qualidade de restauro espalhado pelo Brasil. Você, eram realizadas ao longo do projeto, visitas técnicas, era isso, Josemara? Com vocês? Isso, Marco. Exatamente. Nós tínhamos visitas técnicas que aconteciam anualmente lá no museu. O objetivo era a gente olhar a planilha de custos para ver se os aportes feitos no museu estavam acontecendo, se a obra estava atrasada ou não, e a gente foi acompanhando o passo a passo do restauro lá do museu. Então, eu me recordo da primeira visita quando a gente chega e encontra aquele museu depredado, e aí a gente entra nos bastidores do museu e começa a ver aquelas colunas de concreto, aquela obra robusta e imponente, uma obra tão sólida que sobreviveu esses anos todos e que precisava mesmo de uma grande reforma. E aí, nos anos seguintes, a gente foi acompanhando a evolução disso tudo. Então, para nós que pudemos ter esse antes e depois muito vivenciado lá dentro, é uma satisfação muito grande estar reabrindo esse ano o Museu do Ipiranga. É uma boa notícia que você me traz, o que você traz aqui para quem nos acompanha, sobre a qualidade do museu. Você fala que é um museu que vai ser uma referência incomparável a outros museus mundo afora, particularmente da Europa onde você esteve, até porque o Brasil tem algumas iniciativas, alguns museus que são referência. O Museu da Língua Portuguesa, mesmo que o Pocos já falou, também é outra referência internacional. Enfim, o Museu do Ipiranga vem para engrossar esse conjunto histórico que o Brasil tem. Agora, a gente está em um ano de eleições e onde se fala em investimento público-privado. Você acha que isso funciona? A prova do museu é uma prova de que a iniciativa privada pode somar força com o poder público? Não tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que, na verdade, esse é o único caminho que eu vejo atualmente. Eu acho que, assim, as somas de esforços em prol de uma causa e somando recursos públicos e privados é o que vai fazer com que nós tenhamos fôlego financeiro para fazer as entregas com altíssima qualidade, como está acontecendo ali com o Museu do Ipiranga. Isso só foi possível porque houve esse movimento. Então, tem ali uma pluralidade de empresas, representantes de empresas públicas e privadas, remando na mesma direção, fazendo aportes com o único objetivo, dar acesso aos brasileiros a espaços, a cultura e coisas com muita qualidade. Com muita qualidade. Então, eu acho que isso é uma tendência, e que tomara que esse seja o primeiro de muitas outras iniciativas que tenhamos daqui para frente. se possível com a assinatura da EMS também. Josemara, quando uma empresa entra num projeto desse, ela tem uma expectativa com base nas planilhas, mas aquilo é um desenho, é algo frio. São, na verdade, um conjunto de cálculos mesmo, cálculos matemáticos, estruturais, e é por onde a gente se baseia ao longo de uma obra. Mas, quando você vê a obra pronta, chega a surpreender qual é a relação daquele projeto que foi apresentado inicialmente quando você vê a obra pronta? Olha, nesse caso especificamente, eu acho que, na verdade, as nossas expectativas foram superadas, porque a gente não imaginava que, quando esse processo fosse finalizado, que nós tivéssemos um resultado de tão altíssimo nível como aconteceu com o Museu do Ipiranga. E depois, que você visitar lá com a tua família, você me manda uma mensagem contando se isso foi verdade ou não. Então, eu acho que, lá atrás, quando a gente olha uma planilha fria, você olha muito mais a quantidade de passos que a gente tem daquele momento para frente para entregar algo e os desafios. E, nesse caso, eu acho que até por conta da pandemia, porque a gente teve aqui, a gente está falando de um restauro de dois anos, porém, a gente teve mais de dois anos de pandemia, com uma equipe, por exemplo, de restauradores, de trabalhadores lá dentro da obra, que também pegaram a Covid, que se ausentaram do trabalho, equipes que mudam, porque a gente está falando ali de um organismo vivo. Então, com todos esses desafios, a gente consegue entregar essa obra e finalizar dentro do cronograma. É óbvio que ninguém imaginava o dólar tão alto, a flutuação do câmbio, a questão ali é quando a gente olha para a obra civil, também houve um aumento de materiais de construção, então a gente viu que houve o orçado para se colocar esse projeto em pé, ele oscilou para cima. Então, houve um aumento de despesas e aí as empresas, as patrocinadoras, também fizeram aportes extras para fechar essa conta e a gente conseguiu cumprir o cronograma. Então, assim, como qualquer projeto, tem aí vários desafios e a gente encontrou desafios grandes e conseguimos entregar esse patrimônio público pós-pandemia. Então, é um orgulho muito grande, de fato. Muito bem. Para a gente encerrar, José Mara, você tem filhos? Tenho, tenho dois, um artilheiro e um zagueiro. Um de seis anos e outro de nove. Então, eu pergunto para você, para essa geração de seis e nove anos que não esteve nunca nesse Museu do Ipiranga, qual que é a importância que você enxerga para a geração dos seus filhos com acesso ao conteúdo desse museu? Eu acho isso muito importante, porque, assim, é um contato direto com a história do nosso país, né? Eu acho que é muito importante a gente olhar para o passado para ter possibilidade de reavaliar o presente e ter uma possibilidade de construir um futuro melhor. Então, quando a gente preserva a nossa história, quando a gente dá acesso aos nossos filhos, a essa história bem contada, bem construída, sem viés, isso é muito importante para a gente pensar no desenvolvimento cívico de uma nação. Então, eu realmente estou ansiosa para poder levar meus filhos lá e os filhos dos meus amigos, os filhos de paulistanos e os filhos de todos esses brasileiros, para a gente poder, sim, ter contato com essa história do nosso país e fazer algumas reflexões mesmo, né? De que maneira que a gente vai dar os próximos passos daqui para frente. Muito bem. Eu quero agradecer bastante a você, Josemara, mas, antes disso, cumprimentar a EMS, em seu nome, cumprimento da empresa pela iniciativa de ter se entregue a um projeto tão importante como você bem lembrou, com uma importância cidadã que tem o Museu do Ipiranga. Parabéns pela iniciativa e obrigado pela entrevista, por esse bate-papo aqui no Comunicação S.A. O prazer é todo nosso, Marco. Muito bem. Fica, então, o convite para você que nos acompanha a partir do dia 8 de setembro da semana que vem. você visitar o Museu do Ipiranga, conhecer os jardins de perto, você que já foi uma vez, já esteve lá com a sua escola, teve a oportunidade de estar com a escola, ou você que teve a oportunidade de levar seus filhos, tem agora a oportunidade de rever o museu restaurado nessa plenitude, conforme a Josemara relatou para a gente. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Josemara, por estar aqui com a gente no Comunicação S.A. Obrigado a você que nos acompanhou. Semana que vem tem outra entrevista aqui no Comunicação S.A. Até lá.